Ah, oh, ah, minha mamãe cansei de mim Ah, oh, minha mamãe cansei de mim Ah, oh, minha mamãe cansei de mim Uou mani ou a premenia Soakakota de mim Tetela tui safra Mi mamãe cansei de mim Ojo, mame, cansa diya o dedi Monti nanua semia, mi mame dia oni opia mpipri Oba tampe, na bayegye asumpe preso Naso uo kita diya, enti mimdi Naso uo kita diya, ipento menji Uo mani wapre meni ya Sa wakwa kota diya, enti natu nisa frewa Mi mame nkase diya Edoni mrimu, unimse obi nshe obi bay Eni ti mame nani nani mei Mprui ni mojenisa Mure sene, mame asini mwempe ya tefu Mwemeshe ene, wunyami asini wunyami Tu watu nisa frewa, mi mame nkase diya Eni ti mpone ya tefu Minitema afini, nemye asini pefe Mwokona anase akontuma Mame joso mpuma ye wate Sikako mpone, mpane wa ndenge mbwe Mãe, Mãe, Mãe Mãe, Mãe Mãe, Mãe 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 Oh, alemã vem crescer Oh, alemã vem crescer Obrigado por assistir